Respondendo a pergunta da Fernanda Silva, as três crianças são suas ou só as meninas? Os três são meus, o Arthur que vai fazer 11 anos, a Lívia que vai fazer 3 anos esse mês e a Laura. É Arthur, Laura e Lívia, na verdade, os três são meus. Mãe, posso me mostrar? Pode, ela quer se mostrar, gente. Qual o seu nome? Fala seu nome. Yaya. Não, fala direito. Laura. E quantos anos você tem? Sete. Sete anos, essa é a minha segunda. Aí a caçula é a nenenzinha e o Arthur é o maiorzinho, gente.